Na manhã de ontem, o elenco do Red Bull Bragantino realizou mais um treino antes da estreia no Paulistão. Neste sábado, Massa Bruta enfrenta o Agua Santa, às 5h15 da tarde, no Nabi Abixedi, pela abertura do estadual. E no treino desta quinta-feira, o zagueiro Léo Ortiz, que voltou a treinar com o elenco nesta semana, participou da atividade. No entanto, a presença do zagueiro na estreia do Massa Bruta ainda é uma dúvida. O atleta fez treinos separados do elenco na primeira semana da pré-temporada, por conta da negociação com o Flamengo. As conversas sobre a saída para a equipe carioca ou a permanência ainda continuam, mas como não participou das primeiras atividades com o grupo, a ida para o primeiro confronto segue como incerta. Caso fique de fora, o provável substituto deve ser Lucas Cunha. E para a partida deste sábado, o técnico Pedro Caixinha não vai poder contar com três jogadores vetados pelo departamento médico. O zagueiro Eduardo Santos e o volante Natan Camargo seguem em recuperação de cirurgia. Já o meia Eric Ramirez faz trabalhos de transição física após sofrer uma lesão na coxa na última temporada. No grupo C do Campeonato Paulista, o Massa Bruta tem como adversários o Corinthians, a Inter de Limeira e o Mirassol. Obrigado. Obrigado.